A CIDADE NO BRASIL Você é um cabra forte, inteligente, bonitão. Tem que confiar mais no teu taco, hein, garoto? Ciso, por que você não leva esse menino pra cidade? Ele tem que ir, né, João? A CIDADE NO BRASIL Bem-vindo. Bem, seu tio falou que você era forte. E eu vou ficar fazendo o que aqui, tio? Vai lá e distrai o cara. Respira, respira. Pistoleiro é o que não falta nessa terra, João. Se não fizer um trabalho, vem outro pistoleiro e faz. Infeliz vai morrer do mesmo jeito. Tá vendo de camisa? Açuclado. Aquele lá. Abre a Maria cheia de graça, Senhor que Deus. Bendito sois o fim para as mulheres. Bendito é o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, doente de Deus. Pogai por nós pecadorias. Agora, Maria. Abre a Maria cheia de graça. Bendito sois o fim para as mulheres. Você deve ter um montão de namorada, né? Tenho namorada, não. Se você pensar bem na vida, vai chegar à conclusão que esse mundo não presta mesmo, né? Você te brisa de merda! É essa que você me viu! Padre, pode, Pai Nosso, enquanto a Sabe Maria, a pessoa tem que rezar pra Deus perdoar um pecado muito grande, hein? Depende do pecado que você fez. Tchau, tchau!